A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vive a mentira que sufoca Desse menino que namora um dia e hoje vai te confundir Vive a mentira que sufoca Desse menino que namora um dia e hoje vai te confundir A CIDADE NO BRASIL Fecho os meus olhos para te ver dormir Conto causos para te confundir E você nessa disputa do ego Letra de colégio sendo maioral Vive a mentira que sufoca Desse menino que namora um dia e hoje vai te confundir Vive a mentira que sufoca Desse menino que namora um dia e hoje vai... E você nessa disputa do ego Letra de colégio sendo maioral Vive a mentira que sufoca Desse menino que namora um dia e hoje vai te confundir Vive a mentira que sufoca Desse menino que namora um dia e hoje vai... Cadê a mentira que sufoca Desse menino que namora um dia e hoje vai te confundir Obrigado.